E aí seus caras de rato, tudo de boa rapaziada? Eu tô de boa mano, espero que vocês também tão de boa Rapaziada, hoje o vídeo de hoje mano, eu vou tá mostrando pra vocês como faz o novo bugadão do Kappa Assim 100% do Kappa, você vai dar só coco mano, não tem amarelo nesse bug É que nem aquele novo bug lá Tropa, na verdade é um antigo bug do Kappa Você agachava, mirava, levantava e dava só coco Desculpa eu tá travando um pouco Tropa, é que eu tô com um soluço, tá ligado? Acho que foi esse nome certo que fala, ave maria mano Nossa senhora, tá doendo pra caramba a minha garganta Então bora lá sem enrolações, começar aqui um treinamento e mostrar pra vocês como faz esse bug Beleza rapaziada, mano é um bug muito simples de fazer Beleza mano, se você é novo no canal já deixa o likezão, se inscreve no canal, dá essa fortalecida aí Beleza rapaziada, vai tá ajudando muito, vocês não tá ligado E eu vou ensinar aqui como que é o jeito certo de se fazer esse bugadão do Kappa Beleza rapaziada, a forma mais certa de se fazer, como que a gente tá fazendo errado É, meu amigo me ensinou qual é a forma certa de fazer, foi ele que me passou mesmo esse bugadão Né, conversei com um amigo meu, ele me passou esse bugadão hoje, tô trazendo pra vocês hoje também esse bugadão aqui Como ele vai funcionar Tropa, você vai tipo, mirar, pular e atirar Você vai fazer desse jeito, só que não rápido desse jeito que eu fiz, beleza? Tipo, rápido não, né, na verdade lento Como que você vai fazer? Tu vai, mirou, atirou e pulou, tá ligado? Atirou e pulou, ó Mirou, desmirou, pulou e atirou, tá ligado? Esse é o comando certo de fazer No caso eu vou mostrar pra vocês como vai sair na prática assim, ó Assim é na prática, tá ligado? A prática Você pode perceber, Tropa, ó Vou fazer aqui várias vezes Tá ligado, ó O bagulho não cata amarelo nenhum Agora teve uma vez que eu errei, que foi a segunda vez eu acho que eu fiz Por que eu errei? Porque eu fiz rápido Quando você faz esse bugadão muito rápido, você não vai conseguir, ó Mirou, desmirou Pulou, atirou Eu vou errar, porque eu tô fazendo rápido Eu vou fazer rápido de novo, ó Ó, agora eu acertei ainda Só que, tipo, é muito difícil acertar rápido, tá ligado? Ó Ó, tá vendo, ó A maioria das vezes você vai errar se você fazer rápido Ó Ó Tá ligado? O time certo de fazer é você Vou tentar fazer Vou errar de novo aqui Né, mas vou mostrar pra vocês qual é o time certo de fazer Você mira Pula E atira, tá ligado? Esse é o time certo, mais ou menos Quando o boneco já tiver com o pé lá em cima, assim, ó Tá ligado? Ó Quando o boneco estiver aqui, ó Tá ligado? Nem tão rápido e nem tão devagar Tá ligado? Mas é, tipo, quando o boneco já estiver, assim, ó Lá Com o pé lá no alto, tá ligado? Tipo assim, rapaziada É que eu não sei explicar lento, tá ligado? Mas eu só sei fazendo na prática Tá ligado? Que no caso É assim Mas esse é o time certo Porque eu já treinei bem Peguei o time certo Mas não consigo, tipo, explicar o time certo devagar, assim, tá ligado? Não tem como explicar devagar Mas, ó, você vai mirar Desmirou Pulou Atirou Ó Fiz o time certo agora Tá ligado? Se eu segurar esse dedo, ele ia catar só o coco Ó Mirou Desmirou Pulou Ó Tá vendo, ó? E aí só o time certo, rapaziada Tá ligado, ó? Se fazer muito rápido, não vai catar, mano Se fazer muito rápido, ó Eita, o que eu fiz agora aqui? Subi capa aqui, doido Ó Tá ligado? E aí só o time certo, rapaziada Tá vendo, ó? Se eu segurar o dedo Pra agarrar trilhares Então, tipo, esse é o novo bug do capa O outro lá era assim, né, tropa? Agachou Mirou Levantou Só que agora mirou, ó Até parece que eu tô empurrando pro lado Mas não é Tá ligado, ó? Ah, você inventa outro bugadão aqui, mano Não, pensei que eu ia inventar outro bugadão Mas o novo bugadão é isso aqui, tropa Você mirou, desmirou E pulou Tá ligado? Você vai dar só o coco com esse bugadão aí Um erro que você não pode cometer É fazer rápido igual eu fiz no começo do vídeo Tá ligado? Que é assim, ó Você vai só errar Tá vendo, ó? Se você for fazer rápido, você vai só errar Você tem que ter a calma, ó Tem que ter o momento certo de atirar Tipo assim, ó Ó Ó, tô fazendo rápido de novo, mano Tá ligado? Vou fazer devagar agora Tá vendo, tropa? Ó, não é tão devagar Mas, tipo, você tem que ter Ó, a mira vai subir, ó Ó, vou mirar Desmirar, a mira vai subir Quando ele atirar no coco do cara Eu tô atindo, ó Tá vendo? Não tem erro Você não pode atirar quando a mira estiver já no queixo pra baixo Que vai catar só o peito A mira vai descer É que nem quando eu faço rápido Eu vou fazer rápido de novo A mira vai descer Se você fazer muito rápido, ó Ó Tá vendo? A mira desce Ó, quando eu deixo a mira passar da cabeça pra atirar Aí cato, ó Ó, agora eu esperei de novo, ó Ó, agora eu atirei um pouco acima É que é difícil até pegar o jeito desse negócio aqui Tá ligado? Só que eu já peguei até um pouco a manha aqui, ó Do negócio Quando a mira passar da cabeça é a queira, ó Passar do queixo pra cima Eita, agora a mira veio errada aqui Tá vendo, tropa? Então, tipo, é simplesona até esse... Novo bugadão aqui Tá ligado? Simplesona até que é bom pra caramba Então é isso, tropa Tá ligado? Novo bugadão do capa aí Espero que vocês gostem Só no pé, assim Tá ligado? Ainda, tropa Então, estamos de ter nós Esse é o vídeo aí Espero que vocês gostem E tamo junto E fui, tropinha Se deu certo com vocês, comenta aqui Aqui embaixo Se vocês quiserem mais vídeos como esse de bugadão De bug de mira Bug do capa Vários outros bugadão Comenta aí que eu vou estar trazendo pra vocês Beleza, rapaziada? E tamo junto Até a nós, tropa Fui Tamo junto Deixa o like Não se inscreve no canal E comenta se deu certo com você, tropa Tamo junto Até a nós Tchau 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 Obrigado.